A CIDADE NO BRASIL Samba de raiz Na roda só entra quem pode, quem é partideiro Quem sabe o que toca, o que canta, quem sabe o que diz E pra quem não gosta, o conselho é melhor respeitar o mundo Pois ele está em todo lugar, nas ruas de todo o país Do rico ao pobre, do sul até o norte, é mania geral Fazendo no Brasil inteiro o som do samba astral O samba mostrou seu valor, o samba ganhou seu lugar O samba mostrou o Brasil que é o mais popular Na palma da mão Na palma da mão Muito bem, esse é o grupo Samba Astral que está conosco mais uma vez Estamos começando Encontros do Samba Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre Comigo, nosso amigo Vinícius Machado E aí Vinícius, tudo beleza? Tudo bem, Alain? Alain, estamos de volta para falar de Carnaval Falar dos enredos das escolas Falar com as suas comunidades E claro, muito samba no pé Muito Carnaval, muito samba E qual as escolas que estão aqui para nos visitar hoje, Alain? Olha, hoje nós vamos conhecer a história, o enredo E o Samba Carnaval 2012 da Vila Isabel, do Grupo Especial Da Filhos da Candinha, do Grupo de Acesso E também da Imperatriz Leopoldense, do Grupo Intermediário Nessa primeira parte do programa, vamos conversar aqui com o pessoal da Vila Isabel Está conosco o nosso presidente Juarez Souza Exatamente O diretor de Carnaval, Isamir de Oliveira, também está conosco aqui na mesa Tudo bem, tudo beleza? Beleza, beleza Mas antes desse bate-papo, temos que lembrar que, olha, 2012 A TVE vai ser a TV que vai fazer a transmissão, a cobertura do Carnaval 2012 Do Grupo Intermediário e também do Grupo de Acesso Olha, a TVE está se puxando aí, gente É isso aí É isso mesmo aí, Vinícius? É isso aí, Alain Estou aqui com o Arizinho, intérprete da Unísio de Vila Isabel Arizinho, apresenta o rapaziada do teu carro som que vai te acompanhar na Avenida esse ano Beleza, Gerson Silva Zéio, meu irmão, compositor também O Evandro, Dodô no violão Tudo certo Arizinho, 19 anos na escola Na Unísio de Vila Isabel Conta para mim que sou novo, estou chegando na Imperatriz faz quatro anos Qual a receita para ficar tanto tempo na mesma escola? Olha, amor, paixão pelo Carnaval, parceria, amizade Isso faz com que a gente acabe ficando na mesma escola, mesmo tendo convites E talvez tu também vá passar por isso Tu é novo, quatro anos na escola, né? Mas com certeza tu vai estar há bastante tempo no Imperatriz do Santo Quero ver isso, quero estar no camarote vendo o Vinícius lá Pô, o Vinícius Machado Trinta anos de Imperatriz do Santo Se Deus quiser Arizinho, canta para a gente o Sambir Rei do Carnaval em 2012 Demorou, vamos embora Vamos embora Alô, comunidade Mais ou menos assim, gente Isso sim É a Vila Isabel Acende o farol A Vila vai passar No balanço dessa festa popular Seu filho Isabel Seu filho fiel Canta Acende o farol A Vila vai passar No balanço dessa festa popular Vem samba, vem samba Seu filho Isabel Seu filho fiel E aí Oh, canta Uma linda Uma linda história de amor Vindo esse sonho colorido Nesse sonho tão sagrado Terra abençoada E de amor que O índio O índio Foi primeiro nesse chão Brancos e negros Com pé e devoção Construíram a Madrid Patrimônio do país Nossa Senhora da Conceição Olha quanta beleza Na flora As águas dos rios Na fauna Um cenário fascinante Paraíso natural Meu cartão postal Olha quanta beleza Na flora As águas dos rios Na fauna Um cenário fascinante Paraíso natural Meu cartão postal Na riqueza Na riqueza do caminho Trompeiros, passagens, memórias A revolução De alma e paixão Trincheiras, batalhas e glórias Já fui capital E dei a tradição Eu tenho Eu tenho raiz O cloro e cultura O abstenação E quero mostrar ao mundo inteiro O orgulho de servir a mão Acende o farol A vila vai passar No balanço dessa festa popular Sou filha Isabel Seu filho fiel E aí? Oh, canta Acende o farol A vila vai passar No balanço dessa festa popular Vem sambar Sou filha Isabel Seu filho fiel Oh, canta Uma linda história de amor Vivo esse sonho colorido Nesse solo consagrado Terra abençoada Ibi a moqueira O índio O índio Foi o primeiro nesse chão Brancos e negros Com fé e devoção Construíram a matriz Patrimônio do país Nossa Senhora da Conceição Olha quanta beleza E aí? A flora As águas dos rios A fauna Um cenário fascinante Paraíso natural É o cartão postal Olha quanta beleza E aí? A flora As águas dos rios A fauna Um cenário fascinante Paraíso natural É o cartão postal Da riqueza Da riqueza do caminho Trompeiros, passagens, memórias A revolução De alma e paixão Trincheiras, batalhas e glórias Já fui capitão E dei a tradição Eu tenho Eu tenho raiz Oh, cloro e cultura Oh, miscenação E quero mostrar ao mundo inteiro O orgulho de servir a mão Acende o farol A fila vai passar No balanço dessa festa A popular Sou filho Isabel Seu filho fiel Oh, canta Acende o farol A fila vai passar No balanço dessa festa A popular Sou filho Isabel Seu filho fiel Oh, canta Acende o farol A fila vai passar A fila vai passar No balanço dessa festa A popular Sou filho Isabel Seu filho fiel E aí? Oh, canta Olha aí Vila Isabel Presidente aqui Batendo no peito Coisa e tal Orgulho de servir a mão Orgulho de servir a mão O samba Traduz muito Do que realmente É a nossa cidade Uma belíssima composição Do Arizinho Do Zé Ivo Do Serginho Aguiar Que a cidade Vai ter que se comover Com este samba E levar pra Avenida A vibração Que a nossa cidade merece Pois é E como é que Essa história De levar Levar a história De ver a mão Pra Avenida Como é que vai ser Esse desafio Nós vamos contar A parte histórica Somos uma cidade Que está completando 270 anos A nossa cidade E pra nossa felicidade A gente conseguiu Este ano Fazer um grande projeto Um mega projeto Com a prefeitura Onde envolve oficinas Preparação De todo um carnaval De um pré carnaval Que envolve As outras co-irmãs Inclusive da cidade Que estarão Todas imbuídas Do mesmo projeto De fazer um grande desfile Neste carnaval de 2012 E quem sabe Buscar aquilo que É sonhado Por todas as comunidades Do carnaval E que a Vila Isabel Ainda não conseguiu chegar Quem sabe Seja o ano de 2012 O ano de Vila Isabel É isso Isamir E como vai ser Esse desafio De montar Essa história Montar essa história E levar pra Avenida Olha Não chega a ser Um desafio Porque a Vila Isabel É uma escola organizada Muito bem organizada Com seus destaques Já todos definidos Todos com uma condição excelente E vibrantes Com vontade De fazer carnaval Porque a Vila Isabel É uma coisa comum É família A coordenadora A filha dança A outra coordenadora O filho dança A baiana O filho da bateria Então é uma coisa Que está imbuída O Arizinho Define bem Família Família Vila Isabel É difícil Tu agregar E na Vila Isabel É certo É a família Vila Isabel Então não é muito difícil De fazer Entendeu Eles tem vontade Eles tem coragem Eles tem técnica E eles tem coração Eles tem tanto coração Que nós saímos As quatro e meia da manhã De um show Estamos aqui hoje Vamos pra outro show Vamos sair de lá Talvez meia noite Uma hora Então trabalhar com profissionais Com pessoas Dessa qualidade Pode ter certeza Que é fácil Pois é E a preparação dessa família Então pro carnaval Como tem sido? Tem sido intensa O grupo está trabalhando Desde junho, julho Se não me engano Eu cheguei agora Há pouco tempo Mas Então Nós estamos trabalhando Sábado e domingo São os nossos ensaios E aí fizemos Na quarta-feira Ensai técnico E tem as visitas As co-irmãs Que isso não deixa De ser um trabalho É É É cansativo Mas precisa Porque a gente tem que aprimorar A técnica deles Tem que aprimorar A resistência física A resistência muscular A vontade O querer Quanto mais tu fizer Mais vontade tu vai ter E o samba Pega mais Exatamente E quais são as comunidades ali Que a escola abrange? Este ano em especial Toda Viamão A escola é de Viamão Nós temos esse privilégio De sermos filho da Vila Santa Isabel Mas Este ano Viamão Tem que estar muito latente Muito atento De que nós não só estaremos contando A história da nossa cidade Nós estaremos levando Toda essa vibração Para que a gente realmente alcance O nosso Sonho maior De ser campeão do carnaval E se a comunidade Viamonense Estiver com este intuito Também Sintonizado conosco A comunidade de Vila Isabel Sintonizada com todas as vilas De Viamão Com o centro de Viamão Nós vamos buscar Este lugar ao sol E como tem sido Com os integrantes Das outras escolas Tem participado também Da Vila Isabel Já que a Vila Isabel Está trazendo esse tema Sobre Viamão De forma individual Isso já ocorre Todos os anos Este ano Nós estamos fazendo De forma organizada Onde as co-irmãs Participam de um projeto De oficinas Onde são originários Das outras co-irmãs Integrantes Dentro do grupo De Vila Isabel Que vão estar desfilando No conjunto da escola Ou em forma de ala Ou como integrante Dos quesitos básicos Da escola Beleza Muito obrigado presidente Muito obrigado Zamiro Boa sorte Para o carnaval E quero chamar agora Vinícius Machado Contigo aí meu querido Estamos aqui com a comunidade Arizinho Dá licença E quero mostrar ao mundo inteiro O orgulho de ser Viamão Todo mundo é querido de Viamão? Sim Legal Estou aqui com o Patê Que é mestre de bateria Patê A tua bateria vai vir 100% Viamão Ou vai ter uma mescla aí? Boa noite Vinícius Tem que ser né compadre Tem que ser 100% lá de Viamão A gente está trabalhando Para isso aí Há mais de 5 meses já Rapaziada toda E 99% da bateria Da Vila Isabel Tem que ser lá de Viamão E vai ser se Deus quiser Até porque está falando Da comunidade lá Queria chamar o grupo show Por favor aqui Se postar aqui Para a gente conversar um pouquinho Que está composto pela Estandarte Os dois passistas E o João E a Cíntia A MS Salle Porta-Bandeira João É pelo segundo ano Que você está participando Da Unísio de Vila Isabel Juntamente com a Cíntia Quanto um pouquinho Dessa trajetória de vocês Vem rapidamente Por favor Assim nós viemos A gente dançou Na Protegida da Princesa Isabel Dois anos Daí eu fui para a Vila Isabel Dancei com a Rose Clarsa E fui para a Academia de Gravata E agora eu volto A Vila Isabel Com a Cíntia Minha parceira Vocês vão dançar lá Em Uruguaiana também, né? Exato Me deu a Xuxa na Zebra Em Uruguaiana No grupo especial Então boa sorte para vocês Aqui em Porto Alegre Lá em Uruguaiana Vou falar com as Baianas Aqui bem rapidinho Meus amores As Baianas aqui Oi meus amores Tudo bem? Boa noite Vocês fazem parte lá Da Vila Isabel Da comunidade Eu sou natural De Viamão E tenho orgulho De ser da Vila Isabel Fala seu nome Andrade Seu nome Eu não sou Nicolinha Seu nome, meu amor Aline do Silvio Andrade Seu nome Nilça É isso aí, gente Alô, Alô, Arizinho Vamos cantar esse samba maravilhoso aí Antes a gente vai para o intervalo Mas a gente já volta A gente fica esperando aí Agora o Nilce de Vila Isabel Alô, Arizinho É contigo, meu parceiro Vamos trabalhar Vamos trabalhar Mais ou menos assim, Vila Isabel Acende o farol A vila vai passar No balanço dessa festa popular Sou filho Isabel Seu filho fiel E aí? Oh, canta Acende o farol A vila vai passar No balanço dessa festa popular Sou filho Isabel Seu filho fiel Oh, canta Uma linda Uma linda história de amor E no ex-sonho cololivo Esse solo Esse solo consagrado Terra abençoada E me amouquei O índio, índio O índio Foi primeiro nesse chão Prancos e negros Com fé e devoção Construíram a madeira Patrimônio do país Nossa Senhora da Conceição Olha quanta beleza E aí? E aí? E aí? A flora As águas dos rios A fauna Um cenário fascinante Paraíso natural É o cartão postral Olha quanta beleza A flora As águas dos rios E aí? E aí? E aí? A fauna Um cenário fascinante Paraíso natural É o cartão postral Na riqueza Na riqueza do caminho Tropeiros, passagens, memórias A revolução De alma e paixão Brincheiras, batalhas e glórias Já fui capital E tem a tradição E tem a tradição Eu tenho Eu tenho Daís Com cloro e cultura Com a miscenação E quero mostrar ao mundo inteiro O orgulho de servir a mão Acende o farol A fila vai passar No balanço dessa festa A população Sou Vila Isabel Seu filho fiel E aí? Oh, canta Acende o farol A fila vai passar No balanço dessa festa A população Pensa, bá, bem samba O orgulho de Isabel Seu filho fiel E aí? Oh, canta Uma linda Uma linda história de amor Inclua esse sonho colorido Nesse solo consagrado Terra abençoada Ibi a monque Ruindo, ruindo, ruindo Foi primeiro desde o chão Blancos e livros Com fé e devoção Construíram a madrige Piririm, pim Patrimônio do país Nossa Senhora da Conceição Olha quanta beleza A flora As águas dos rios A fauna O cenário fascinante Paraíso natural E o cartão postal Olha quanta beleza Flora As águas dos rios A fauna O cenário fascinante Paraíso natural E aí? É o cartão Mostra a riqueza A riqueza do caminho Trompeiros, passagem de memória A revolução E o paixão Enchei as batalhas E glórias Já fui capitão E dei a tradição Eu tenho Do país O cloro e cultura O mistério da nação E quero mostrar ao mundo inteiro O orgulho O orgulho de servir a mão Acende o farol A minha voz vazada No balanço dessa festa A bolsa Vem salvar Vem salvar Vem salvar Onde Isabel Meu filho é o fiel E aí? Ô, beleza Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou a imperatriz Usindo o outro, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou a imperatriz Usindo o outro, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Beijão, beijão A minha escola na avenida Esse balanço contagia Vem lá da feitoria Pulsando forte a vida em cada coração A abençoada vai seguir a procissão Trazendo a cor da nobreza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou ideias de uma revolução Diziu a liberdade, laços de união E hoje vou lá, um, nas leias do meu carnaval O caldeirão ferveu É o mar vermelho de amor Sente a magia que exala o calor O caldeirão ferveu Vai explodir de emoção Com força pra gritar é campeão Pare, respeite a sinalização A lenda permanente, meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Trazendo o rumo da paz Ele é meu pureza espiritual Entendo na luta Combate nos lindos do mar Rosas Rosas Sensuais que despertam paixão Paixão de bala Uma razão Esporte e lindo carnaval Vermelho é força É tradição Sol e eu vou descer Respeite o meu caminhão Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou A imperatriz Fugindo o alto Apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou A imperatriz Fugindo o alto Apaixonando a cidade Revelando a comunidade Beijão Beijão Amigos, cala na avenida Compritoria Esse balanço contagiado Veio lá da feitoria Usando forte a vida Em cada coração Abençoada vai seguir a procissão Trazendo a cor da bondesa Do fruto que o pecado revelou Simbolizou Que há de uma revolução Vigindo a liberdade Nosso jubilhão E hoje, boba Bum Prazeiras do meu carnaval O caldeirão ferveu É o mais vermelho de amor Sente a magia que exala o calor O caldeirão ferveu Vai atlutir a emoção A força pra evitar é campeão Pare Respeite a finalização A lenda permanente, meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Vigindo o rubro da paz Se lembra a pureza espiritual Entrando na luta Com a madeira do vírus Rosas Rosas E as ruas que despertam paixão Paixão que embala Uma nação No esporte e no carnaval Vermelho é força É tradição Sol, eu voltei sim Respeite o meu pavilhão Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira O que chegou A imperatriz Vigindo o ouro Apaixonando a cidade Reverendo a comunidade Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira O que chegou A imperatriz Vigindo o ouro Apaixonando a cidade Reverendo a comunidade Rezão Rezão É isso aí gente Já estamos de volta aqui Com mais encontros do samba Com a imperatriz leopoldense A campeã do carnaval Do grupo de acesso Agora está no grupo A Vou conversar aqui com o Tuga Que está substituindo O Rude Tuga Como é que faz parte A harmonia Substituindo o Rude Está se sentindo tranquilo Para esse ano Com certeza Eu sou o Coringa Eu que já saí Em todos os setores da escola Só não fui baiano ainda Porque não faltou Tem toda a condição de ser Mas posso ser Então estou no clima Já é isso Faltar uma baiana Estou na fita Então a gente já faz esse trabalho Faz muito tempo Eu sou da comunidade Faço um trabalho de base Então já estou ali dentro Então faltou É comigo seguro Sem problema nenhum E apresenta o cavaquinista Que está te acompanhando Esse é o grande cavaquinista O homem do sorriso mais lindo Do Rio Grande do Sul Baretinha Grande bareta Todo mundo conhece Kiki Kiki Isso mesmo Boa noite Boa noite Boa noite a todos Os amigos da TVE Especial a comunidade Da Imperatriz Leopoldense Da Feitoria São Leopoldo Que aliás Está em peso aí Na nossa quimacada Hoje aí O pessoal fazendo festa Acompanhando a escola Sempre participando Sempre acionado Chamado Convocado O pessoal está aí De São Leopoldo Direto para os estúdios Da TVE Mas então Conta para nós Como é que foi a origem da escola Como é que começou esse trabalho Boa noite Alan Boa noite É o nome da nossa comunidade Da Feitoria A origem desse trabalho Começou do nosso agora Em 2009 Teve uma eleição democrática Na escola E assumimos a escola O nosso único objetivo Era o resgate da comunidade Graças a Deus Atingimos o objetivo Pois a Coab Feitoria Está do nosso lado Perfeito Eu sei que estou sabendo Que a escola desenvolve Alguns projetos sociais Como é que funciona Como é que acontece A escola no ano de 2011 Desenvolveu três projetos sociais Dentro da nossa comunidade Dentro do núcleo Imperatriz Leopoldense Dentro do núcleo Afeitoria Um é o projeto do PEI Projeto Esporte Integral Com parceria Com a nossa universidade A Unicinos É um projeto Para 60 crianças Desenvolvendo Atletismo Modalidade de atletismo E futebol Na qual a gente atendeu Três categorias Pré-mirim Mirim e infantil No contraturno Do quem estudava No turno da manhã Fazendo a oficina Na parte da tarde É um projeto Que vai ter uma sequência No ano 2012 Passando de dois dias Para três dias Com o mais educação A criança sai Alimentada da escola E vem para fazer a oficina E os outros dois projetos Foi voltado mais Para a formação De cidadania De vinte mulheres E aprendendo No conta pronto O corte e costura Então são vinte mulheres Que aprenderam No ano 2011 E consequência Até abril de 2012 E formando profissionais Dar costuras Do nosso carnaval E para o segmento Para as fábricas E são todas atividades Gratuitas Essas para a comunidade Todas gratuitas Sem nenhum ônus Para o participante Isso acontece só Apenas com o suporte Que a escola tem Ou acontece com parcerias Que a escola estabelece O projeto Mulheres Construir Cidadania É com a ONG Palmares E crianças Dança e Cidadania Também com a ONG Palmares E o PEI Que é a Universidade Da Unicinos Mais a empresa Central Apoiadores Central E Uma empresa japonesa Junto com a ONG Palmares Que eu não recordo o nome Aqui agora De cabeça Proqueio É isso aí Beleza Agora presidente 2011 A escola subiu Do acesso Desfilou Foi campeã do acesso Foi intermediário E agora? 2012 Como é que vai ser o desfile? Como é que vai vir a escola? Enquanto os carros alegóricos Vai manter a mesma estrutura? Não? Com certeza Nós fizemos um trabalho Desde 2011 Nós falamos Homenageamos a mulher 8 de março Lutas, vitórias e conquistas Nós fomos bicampeão De São Leopoldo E atingimos o nosso Grupo Intermediário A De Porto Alegre E esse ano Com certeza Estamos trabalhando A escola vem Bonita Vem linda Como sempre E almejando o nosso Tão sonhado Grupo Especial Quantos componentes virão? Esse ano passado Nós saímos Nós tínhamos Em torno de 630 640 Esse ano Vamos chegar perto dos mil Se Deus quiser E qual vai ser a estratégia Esse ano Para atingir Para conseguir O bicampeonato? O que eu vou te dizer? É trabalho É trabalho A gente não pode errar Estamos brincando Nós estamos Competindo com escolas grandes Que desceram No grupo especial Então nosso trabalho É fazer um trabalho Sério Completo E não vamos errar Porque todos começam com 10 Com certeza Mas Raul E esse tema O vermelho? A força do vermelho? Esse tema foi um tema Que a gente sonhava Eu Minha comadre De todos os estagos Branca Na cor vermelha Então era um sonho De a gente aplicar Esse tema enredo Dentro da escola Né E a gente Vamos desenvolver Então a gente Está trazendo Vários segmentos Várias ideologias Que tem como carro-chefe A cor vermelha O próprio pulsar Do coração O sangue Corre nas veias Que nos impulsionam O dia a dia Então Tem muita surpresa Nesse tema Da gente ainda Que custou a entender Mas é um tema Que promete muito Com muitas parcerias Né Com Muito forte Quem nunca viveu Uma noite romântica De prazer No fogo da paixão No motel Então tem vários Segredos Que é a Imperatriz Toda Avenida Que vai Com certeza Vai fazer um belo espetáculo Ganhar ou perder Faz parte do jogo Que nem os presentes Todo mundo entra com 10 No andar Que a gente Acaba tendo alguns E não vamos ter Perfeito E aquele trabalho final Então Pra quem quer ir Até a escola Acompanhar os ensaios Onde fica Quando acontecem os ensaios Qual o horário Nosso ensaio acontece Quartas e sábados Às quarta-feiras Das 20h às 22h É um ensaio Técnico Mas com o quadro aberto E é o sábado Sim Nosso grande ensaio Partido às 22h Antes Às 19h Tem sempre um samba de roda Iniciando com a rapaziada Vamos levar a rapaziada O samba astral Lá fazendo o samba de roda A muvuca lá E depois logo em seguida Às 22h em diante Imperatriz Sempre mais uma convidada Rua Bélgica Feitoria Coab 16h45 São Leopoldo É o porte da cidade São Leopoldo Imperatriz do Podense Perfeito Muito obrigado Raul Muito obrigado Jordinho Boa sorte Para o Carnaval 2012 Para a escola E Vinícius Está tudo certo por aí O pessoal já está pronto para o samba? Está tudo certo Alan Quer ser feliz? Vem bater a Fri! É A rapaziada aqui da Imperatriz Da feitoria está animada E eu ia falando desse projeto Vocês estavam falando desse projeto Tem uma menina aqui Dá licença um pouquinho Tem uma menina aqui Que faz parte desse projeto O que você faz lá no projeto? Dança Dança Então está sendo bem feito O projeto lá na feitoria E também estamos aqui Com o grupo show Que é o mestre Sala César e Natália O estandarte Isaura Cristiane E também os passistas Marcinho e Michele Vou conversar aqui com o César e a Natália Que fazem parte da comunidade Lá de São Leopoldo Da feitoria E também estavam dando aula Nesse projeto Conta para a gente um pouquinho Dessa aula Qual os dias? Esse ele era um sonho antigo Meu e da Natália Esse projeto de mestre Sala e porta-bandeira E ele tem por objetivo O resgate da comunidade Para dentro da escola Esse era um objetivo Dessa nova gestão Da Imperatriz Leopoldense Ele tem como objetivo O resgate da comunidade Para dentro da escola Porque a gente entende Que só ganha carnaval A escola que tem por pilar base A sua comunidade Então a gente tem Vem com essa inovação Para trazer a comunidade E vocês estão fazendo parte Do projeto do padereiro do samba Que tem aqui em Porto Alegre também E então Sejam bem-vindos aqui Muito obrigado E uma boa sorte Na avenida para vocês Vamos cantar mais um samba Antes Fique aí que a gente já volta Imperatriz Leopoldense na área Vamos lá, Tuga! Bota a lenha que chegou Aqui chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou Em Imperatriz O zidual tá apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Bota lenha que chegou Bota lenha na fogueira Porque chegou A imperatriz O zidual tá apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Vejam, vejam, a minha escola na avenida Esse balanço contagia, vem lá da feitoria Pulsando forte a vida em cada coração Abençoada vai seguir a profissão Trazendo a cor da nobreza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou ideais de uma revolução Diziu a liberdade em latos de união E hoje bomba, bum, nas leias do meu carnaval E o caldeirão ferveu, é uma vermelho de amor Sente a magia que exala no carro E o caldeirão ferveu, vai explodir de emoção Com força pra gritar é campeão Pare, respeite a sinalização Alerta permanente, meu irmão Vermelho de raiva, não pode não Dizendo o rubro da paz Celebre a pureza espiritual Entrando na luta, combatendo o vírus do mar Rosas! Rosas! Sensuas que despertam paixão Paixão que fala uma nação No esporte e no carnaval Vermelho é força, é tradição Sou leopoldense Respeque o meu pavilhão Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou a imperatriz Usindo o alto, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Bota a lenha que chegou Bota a lenha na fogueira Porque chegou a imperatriz Usindo o alto, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Vejam, vejam A minha escola na avenida Esse balanço contagia Veio lá da feitoria Pulsando forte a vida em cada coração Abençoada vai seguir a processão Trazendo a cor da nobreza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou que age uma revolução Diziu a liberdade lá no fruto de rão E hoje bomba Nas veias do meu carnaval O caldeirão ferveu É o mar vermelho de amor Sente a magia que exala o calor E o caldeirão ferveu Vai explodir de emoção Com força pra gritar é campeão Pare, pare Respeite a sinalização Alerta permanente, meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Tingindo o rubro da paz Se lembra a pureza espiritual Entrando pra luta Combater o vírus do mal Rosas Rosas Sensuais que destratam paixão Paixão que embala Uma nação No esporte e no carnaval Vermelho é força É tradição Alô, cantinha Tá bom a peça Explode de alegria Cantinha vem reverenciar Laroi e mulher Nossa deusa encantada Vão vem Maria Mulambo Canta feliz Nesta noite engalanada Cantinha vem reverenciar Laroi e mulher Nossa deusa encantada Vão vem Maria Mulambo Canta feliz Nesta noite engalanada Conta a lenda Que lenda e delicada Essa bela princesa Em berço de ouro Nasceu Num pequeno povoado Este botão em flor Cresceu, floresceu Mas quis o destino Casou-se sem amor Abargou a dor Por não engravidar Sofri agressões Foi amaldiçoada Aos pobres com muito amor Fazia caridade com louvor Meu foco voa alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria em sua vida Meu foco voa alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria em sua vida E veio Veio a coroação Em um lindo tapete de flores Ela desfilou Ela desfilou O luxo Abandonou Pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei, senhor Sua princesa deixou Engravidou Com os pés amarrados em pedras Foi jogada no fundo do rio Um milagre aconteceu Belas flores As margens nasceram Ao encontrar o corpo Seu abado emudeceu Joias raras e lindos Trajes a vestiam Seu velho mulamo Desapareceu Cantinha vem reverenciar Laroiê mulher Nessa desencantada Com fé e Maria mulamo Canta feliz Nesta noite engalanada Cantinha Cantinha vem reverenciar Laroiê mulher Nessa desencantada Com fé e Maria mulamo Canta feliz Nesta noite engalanada Toda lenda E linda e delicada Essa bela princesa Em berço de ouro Nasceu Num pequeno povoado Esse botão em flor Cresceu, floresceu Mas quis o destino Casou-se sem amor Amargou a dor Por não engravidar Sofri agressões Foi amaldiçoada Aos pobres com muito amor Fazia caridade Só roubei o falcão Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cumpido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida Meu falcão Meu falcão Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cumpido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida Aí veio Veio a coroação Em um lindo tapete De flores Ela desfilou O luxo Abandonou Pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei e senhor Sua licença deixou Engravidou Com os pés abarrados Em pedras Foi jogada No fundo do rio Um milagre aconteceu Pelas flores As margens nasceram Ao encontrar o corpo Seu amado emudeceu Jóias raras e lindos Trases a vestiam Seu velho mulambo Desapareceu Oi, cantinha Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vão bem, Maria Mulambo Canta feliz Nesta noite Sem balaná É isso aí, gente No encontro do Samba na TVE O Samba não para Já estamos aqui Com a rainha da Zona Leste Filhos da Candinha Vou falar aqui com o meu amigo Alê Que é primeiro ano Alê, antes de conversar com você aqui Apresenta a rapaziada aqui Que vai sair no carro de sol Beleza Comigo aqui A voz de apoio O Dinho Sampa Beleza Aqui o Fabiano Belmonte Violão 6 E o Robson do Cavaco É o nosso Cavaco Base Base, solo O nosso Severino Alê, primeiro ano Como primeiro intérprete No Carnaval de Porto Alegre Conta para a gente Como é que está sendo A tua preparação Para esse primeiro ano Que vai sair cantando na Avenida Bom, Viníci A preparação é 100% Todo dia ensaio Todo dia estudo Tenho que estudar bastante também Aprendi várias coisas Com vários colegas Que a gente passou Até citar nomes Fica difícil Porque tem tanta gente Que ajudaram Mas quem ajudou Sabe que Aquela força Nunca faltou E continuam dando a força Isso que é Mais importante E interessante também Cara, boa sorte Nesse ano Seja feliz para você aí Alain Vai conversar com quem agora Meu querido? Olha aqui, Viníci Já estou aqui com a Aline Fabiana A presidente da escola E também com o diretor de Carnaval Paulo César Mas, Viníci Eu fiquei triste aqui Porque eu queria falar Com uma princesinha Que também está aqui A Júlia Ela não quis falar comigo Ela está séria Ela está envergonhada Ela está envergonhada Ela acordou agora Acordou agora Mas, enfim Aline Como vai ser esse tema aí? Boa noite Boa noite Boa noite Conta para nós esse tema A escola vai falar sobre a Pomba Gira Qual a história desta deusa encantada? Então Primeiramente Boa noite a todos E o que que conta O nosso tema enredo? É sim sobre Maria Mulambo Que é uma jovem Que viveu num palácio Onde foi expulsa pelo rei Que a maltratava Mas, enfim Depois que Maria Mulambo Saiu desse reino Ela encontrou um amor Onde morou também Num povoado E a partir daí Maria Mulambo Tirou suas roupas finas Que usava no reino E passou a usar O que chamamos hoje De mulambos Que eram nada mais Nada menos Que roupas esfarrapadas Né? Isso Que são chamadas de farrapos E ela ali A partir daí Se transformou Na rainha dos pobres E ali Maria Mulambo Praticava Muita bondade E ajudava muito Aos pobres Né? Ao contrário De que muita gente Pensa Maria Mulambo Não é Somente trapo Lixo Não E o lixo De Maria Mulambo É o lixo Da humanidade Que é a inveja A falsidade Tudo aquilo Que nós temos Às vezes de ruim Que a gente deseja Ao próximo Maria Mulambo Nos abraça E é muito acolhedora Sim Além de ser Uma mulher Muito bela Muito bem Muito bem E aí Paulo Como é que vai ser Contar essa história De Maria Mulambo Boa noite Alô Boa noite a todos Vai ser bem legal Ao contrário De que todos pensam E imaginam Só completando O que a presidente falou É a história De uma jovem menina Que morava Num reinado De 15 anos E na tentativa De unir as fortunas E as riquezas Ela foi prometida Ao filho do rei Já com 40 anos E aí viveu A discórdia O desamor As agressões E como ela sempre Vivia num povoado Fazendo a sua humanidade A sua caridade Ela se apaixona Pelo rapaz Da idade dela Onde ela enfrenta A fúria do rei Que manda matar E nisso Nessa tentativa E conseguiu Mandou matar E afogar ela É onde ela vira O espírito De Maria Mulambo Ao contrário Do que o pessoal imagina Vai ser bom De contar essa história Contrariando O que se pensam De Maria Mulambo Que é trapos e farrapos Não A escola vai vir Bonita Alegre Bem colorida Justamente isso Para contrariar O que pensam O pessoal aí fora Mas vai ser legal Vai ser legal E estamos trabalhando bastante É uma história bonita Ao mesmo tempo triste É Começa com um pouco De alegria Pela mocidade Pela juventude Pela espontaneidade dela Tem um pouco de tristeza Pelas amarguras Pelas agressões Que ela começa a viver E a passar E termina Só maravilha Só beleza Só riqueza Vai ser muito bom Legal A escola anda passando Por algumas mudanças Muitas Mudou as cores Da escola Mudou o símbolo O que se deve A essa mudança É então A Candinha Ela está com uma nova diretoria É um novo trabalho Ela está com cara nova Nossas visões de trabalho São totalmente diferentes De tudo aquilo que se espera De Filhos da Candinha Por quê? Começando por mim Que sou mulher E eu acredito Na força das mulheres Então por isso Que eu costumo dizer Que a Candinha Realmente esse ano Está de cara nova E eu costumo batalhar Por aquilo que quero E quero sim E vou ajudar Filhos da Candinha Eu e minha diretoria Também mudamos A cor da escola O vermelho Para mim Significa o quê? Raça Energia Força E tudo isso Nós mulheres Nós temos Nós temos Muito Né? Essa série de mudanças Então Significam Uma mudança Com o perdão Da redundância Por favor Uma mudança de administração Uma mudança de cor Uma mudança de símbolo Exato Uma renovação da escola Uma total renovação Da escola Com qual espírito A escola vai vir Esse ano Para a Avenida? Olha Com o espírito De muito trabalho E seriedade Naquilo que nós Estamos fazendo Né? E sim Colocarmos a Candinha No lugar De onde ela nunca Deveria ter saído Né? Essa é a nossa Finalidade de trabalho E o nosso espírito Principal do nosso trabalho Muito bem Desejo sucesso a você Aline Muito obrigada Essa nova empreitada Aliás E como tem sido Para ti Pessoalmente Essa questão De Esse novo desafio Na tua vida É Então É realmente É um grande E novo desafio Porque Até pouco tempo atrás Eu era porta-bandeira Hoje eu estou tendo A oportunidade De ser Presidenta da escola Então para mim Eu abracei Filhos da Candinha Assim Com todo o meu amor E carinho Legal Então mais uma vez Parabéns Sucesso Muito obrigada Para você também Paulo Sucesso Filhos da Candinha E Quero passar essa bola Agora para o meu amigo Vinícius Machado Vinícius Como é que estão as coisas Por aí Já está tudo pronto? Alange Aqui já está tudo pronto O grupo show está Se postando no lugar aqui Antes disso Eu vou falar com o Baluarte Da Candinha Que é o João João Continua fazendo parte Da comunidade de São José Fazendo parte da Tuca Eu sei que está de fora Da diretoria ou não? É assim A gente está como gestor De carnaval E fizemos parte também Da diretoria Num cargo à parte Que foi nos concedido Um convite da presidenta Nós aceitamos E estamos trabalhando aí Como se fosse Estivesse na cabeça da coisa Estamos aí E digo mais A Candinha Ela não vem para brincar A Candinha vem para mostrar Tudo aquilo Essa nova transformação Que ela está fazendo E tenho certeza Que a Candinha Não vai decepcionar Até porque ela é a rainha Da Zona Leste A Candinha É a rainha da Zona Leste Ou não é, gente? É Ah, tem a animação Vinícius Eu na verdade Esqueci de fazer uma pergunta Aqui Para a nossa presidência Mas eu aproveito Então para o Luiz Pode estender esse convite Para que ele fale E estenda O convite Para quem quiser Ir até a escola Acompanhar os ensaios Como faz? Qual é o endereço da escola? Quais são os dias de ensaio? Falei, então Eu aproveito a oportunidade E convido a todos Não só da Zona Leste De todo o Porto Alegre Da grande Porto Alegre Enfim Terças, quintas e sábados Está lá Está o grupo show da Candinha Ensaiando rumo ao carnaval De 2012 O endereço é Rua Juárez Távora 537 Não tem mistério O ônibus São José Santa Catarina Chega aí para o cobrador E diz assim Eu quero descer Na rainha da Zona Leste Onde mora a felicidade O resto é o resto E eu já estive lá Para comprovar a felicidade Estive lá com a Imperadorz do Samba E estava bacana Gente, vamos lá na Zona Leste Para pedir a Candinha Que ela está precisando Da ajuda de vocês Antes disso Vou falar aqui Com o mestre de sala Guto E a Silvia Também com a Kátia A Jéssica São as estandartes Também os passistas Tainá E Rivelino E a madrinha de bateria Que é a Mola Guto Você é do reggae Ou é do carnaval? Conta para a gente Essa história Desse ideia de Locke E mestre de sala da Candinha O Dreadlock É para representar A consciência negra Estamos ali na Grande São José Que é um dos bairros Que tem uma população negra Bem expressiva no carnaval Inclusive o Medina era dali Não era? O Medina era dali O Medina era dali Bom, boa sorte para vocês Nesse carnaval Se Deus quiser A Candinha vai voltar ao seu lugar E antes Gente Muito obrigado De coração Estamos aqui Mais uma vez Encerrando o programa Agradeço De coração Todas as mensagens Do Facebook Estão dizendo Que o programa está bacana Continua assistindo Continua assistindo Que para a gente É um prazer Ter vocês aqui com a gente Alô, Alan Dá o teu recado aí Vinícius, pois é Encerramos Agradecendo aqui Em primeira mão Ao grupo Samba Astral Que está conosco Desde a primeira edição Do programa Valeu, gurizada É isso aí Continuem conosco Agradecemos também A Vila Isabel Que esteve conosco A Filhos da Candinha E também A Imperatriz Leopoldense Mais sobre o Carnaval 2012 No próximo programa Até lá E vamos ao samba Mais um pouco De Filhos da Candinha Canta, Lê Vamos embora Alô, Vertão Luiz Que ele é o próximo irmão Candinha Candinha vem reverenciar Laroiê mulher Nossa Deusa encantada Com fé e Maria Mulambo Canta feliz Nesta noite Nesta noite em galavão Conta lenda Conta lenda Que linda e delicada Essa bela princesa Em berço de ouro Nasceu No pequeno povoado Foi simbolto Em flor Cresceu Floresceu Mas quis o destino Casou-se sem amor Amargou a dor Por não engravidar Sofri agressões Foi amaldiçoada Aos pobres Com muito amor Vazia caridade Estou louvor No fogo voa alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida Eu falcal No fogo voa alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido flechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida E veio Veio a coroação Em um lindo tapete De flores Ela desfilou O luxo Abandonou Pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei e senhor Sua tristeza Do luxo Engravidou Montreza Barrados em perna Foi jogada No fundo do rio O milagre aconteceu Belas flores As margens nasceram Ao encontrar o corpo Seu amado Emudeceu Joias, garas e lindos Trajes a vestiam Seu velho mulamo Desapareceu Oi, cantinha Oi, cantinha Vem reverenciar Clarói e mulher Dança a Deusa encantada Vem Maria Mulamo Canta feliz Nesta noite Engalanada Cantinha Vem reverenciar Clarói e mulher Dança a Deusa encantada Vem Maria Mulamo Canta feliz Nesta noite Engalanada Ponta lenta E linda e delicada Essa bela princesa Em berço de ouro Nasceu No pequeno povoado Esse botão em flor Cresceu, floresceu Mas quis o destino Casou-se sem amor Amargou a dor Por não engravidar Sofri agressões Foi uma dissuada Aos pobres com muito amor Fazia caridade com louvor Meu palcão Vou alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido fechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida Meu palcão Vou ao campo alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido fechou Seu coração na avenida Trazendo alegria Em sua vida Aí veio Veio a coroação Em um lindo tapete De flores Ela desfilou O luxo Abandonou Pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei e senhor E aí E aí E aí